Unicornioso! Gente, primeira vez que essa menina aparece aqui Não! Sim! Eu sei, mas tu nunca gravou um vídeo Claro que sim, tu que não postou É verdade, porque ela geralmente nos grava desafios e ela não aceita que ela tem que fazer as coisas, entendeu? Mas hoje a gente gastou o dinheiro então ela vai fazer Gostamos R$30,00 R$30,00 em comida Urfuls, iogurte Mel Goiabada Salamito Algumas coisas Gente, se essa merda não fosse tão cara a gente não sabe muita coisa Mas a gente acabou vendo que o mel é R$15,00 Mas eu pensei, mas tudo bem, porque eu vou poder fazer pipoca de mel Tá bom? Gente, eu nem falei o que é o vídeo, a gente nem falou o que é o vídeo hoje A gente vai experimentar combinações que todo mundo Onde isso aqui tá pra discutir com as pernas? Olha, todo mundo fala que elas são boas Mano, a minha meu pé tá cheio de areia, olha isso Gente, ele tá tudo sujo, mas eu vou mostrar Ai, ninguém quer ver Ai, que feio Tira um princesse e vai ser a capa do Gente, a gente vai experimentar combinações que é estranha, mas todo mundo fala que é bom Tá bom? Não esquece de deixar seu like e se inscrever E vamos nessa Gente, temos pratinhos Transparentes, tá? E facas Vocês vão morrer Não, é assim Ó Quem é que tá aí, gente? Passa a porta Gente, então vamos lá A primeira coisa é Doritos com Nutella Mas aqui ó Para, Manoela É que a gente já comeu os Doritos e a gente guardou um pouquinho Ah, eu também comi Doritos Porque eu disse, Manoela não come, mas ela foi lá e comeu e eu também comia um pouco E Nutella Graças a Deus a gente tem Nutella Senão a gente não ia fazer esse vídeo que é muito caro Nutella Olha que Deus É Vinte reais, tá? Ó A menorzinha Não Ô, querida Tá, ô Manoela não come, ó E Nutella Ai, vai estragar a Nutella Tem que eu acho que pegar com a faca, né, Nutella Que senão vai estragar a Nutella lá dentro Ó, Manoela, eu vou pegar um pouquinho aqui Tu pega um pouquinho Tá, põe esse Doritos Olha que lindo meu cabelo Tá, a carruzeira Vamos lá Ai, Marcele, é isso aqui? É Não Põe um pouquinho mais direito Eu não consegui pegar porque eu Põe ali Que ela não sabe fazer as coisas, tá bom, gente? Sim Ela tem problema Não passa em tudo, que se não ficar bom, imagina Daí vai dorir fora Calma, vamos experimentar junto Ai, tô louca pra comer isso aqui, deve ser muito bom Um, dois, três É É muito bom Tipo, eu só senti o gosto da Nutella É, vamos experimentar com menos Nutella Ó, vou botar bem pouquinho, gente Eu comi o mel todo mesmo Eu não sei que uma boa Ó, põe aqui, ó Tem um pouquinho ainda Nossa A gente não vai botar muito Porque vai que não fique bom daí agora Ó, mamãela Deixa ele ir sem assim mesmo, vai Um Daí fica ruim Não, fica muito bom Deixa eu comer isso aqui que vai fora Ó, sai fora Deixa pra mim Tá Tô só mando tomar água que tá bem ruim Não Eu não gostei Eu não gostei Eu amei Pra mim tá Like Like Que nota tu dá Eu dou 10 É de 10 É de 10 Tá, eu dou 10 Eu dou 5 Depende, se botar muito Nutella fica bom Próxima, qual que é? Fecha aí, né? Vai vir mousse com a barriga Ai, comeu hoje Qual que é agora? Hoje? Não comeu todo o dourinho Eu me esqueci que... Ah, não, é com o rosto Qual que é agora? Mel Mel com salomito Gente, não tinha salomito Só tinha pequenininho Então a gente vai ter que cortar Muita mão É muito fitness aqui É muito fitness Deixa eu ver se isso aqui é salomito mesmo Olha, é salomito Olha isso A gente tá vendo sem a casquinha Ah Não, não vem sem a casquinha Tem corta dele Não Eu vou lá Viu? Isso aqui é muito legal Oh Estados Unidos Estão indo nos Estados Unidos Estados Unidos Peguem pra faca Gente, a gente passou por Disney Eu... Pelos Estados Unidos E a gente viu o Felipe Neto E a gente tirou foto com ele Mentira, é que é o que tem Aqui, ó Parece da dona Catarina Tem a... Na Havã Tem a estátua da liberdade Daí também Tem a Desmelândia Em algum lugar Que é um parque de diversão Não, não Tem... Olha ali a casquinha Olha ali a casquinha Ai, grandes coisas Vou comer a casquinha E também... É plástico que não Ai, minhas costas E que que mais que... Ai, o Felipe Neto É um bonito que tá com o cabelo igual do Felipe Neto Aquele vermelho Com... Não, é um rosa Aquele rosa lá, sabe? É tipo um rosa neon Não, mas ele tem um degradê de laranja Pra o... Pré preto É, pro descolorido e pro preto Ah, como se tira Eu vou experimentar ele Ah, eu sei tirar, ó Muito bom Muito legal Não, não precisa tirar Nossa, tá muito bom É melhor que o nosso Aham Eu tenho que colocar pra vós esse alimento aqui É o melhor que o de casa Não, eu vou comer tudo depois É verdade Tudo condido, a gente vai achar minha porta aqui Ó, gente E a gente vai botar mel Eu vou abrir esse mel Tomara que seja bom esse mel Eu vou experimentar com esse mel Ó Gente, é ruim Porque eu não gosto desse negócio Que tem que arrancar assim, ó E tem muito perigo de eu cortar Pronto Consegui curar E a gente vai botar um pouquinho de mel Acho que um pouquinho não vai sair Ó É bom, deixa... deixa... Passa o meu dedo Deixa você aonde lá Eu amo mel Esse aqui é mel Mel não... É mesmo gostoso É o mesmo que o nosso É muito bom É melhor que o nosso Pronto Vamos lá Ainda É muito bom É bom Muito bom Valeu a pena Valeu a pena Vai, eu vou comer Agora eu vou comer tudo Posso? Pode, ela é melhor Me dá mais um sustinho Depois, depois Depois a gente vai comer tudo, né Marcele? Uhum Eu vou comer mais com mel É? Muito mais caro É muito bom, gente A minha nota é 8 Pra mim é 10 Pra mim é 10 Pra mim não é muito bom Mas ela... ele é muito bom É muito bom Vocês precisam comer isso em casa, amiga? Uhum A gente vai comer sozinha Ela tá muito preocupada Porque ela gastou dinheiro também, entendeu? Próximo Com o que que é goiaba? Goiaba com... Isso aqui não tá parecendo uma goiaba lá de casa A goiabada com salomito De novo? Sim Olha, gente Olha quantos, gente Deixa eu ver Eu tenho que mostrar pra vocês Eu vou levar isso de lá pra casa Eu vou dizer que eu comprei nos Estados Unidos Tá, gente Vamos então Eu vou comer inteiro Não Querida Vamos cortar O Manoela, corta E não é pra comer Ai, tem que cortar bem grosso Será que eu tô tirando plástico? Tem que cortar grosso, tá? Porque tem que cortar assim, ó Porque não dá pra cortar a goiabada muito fininha Tá, vamos lá Ô, querida Tô tirando plástico Não precisa tirar plástico Eu tô comendo todos com plástico Eu compro porque tu quer Eu só fiz Ah, tá Ai, eu odeio goiabada Eu não gosto de goiabada Eu nunca comi, eu acho Não é bom Não é bom Ai, que bom que é barato, né? Não é tão caro assim Quantos? Foi 3 reais isso tudo Não é tão caro O Jô que gosta de goiabada Tem que dar pra ele É isso Ele trouxe demais Ele trouxe 2 vidros O que? De chimia? Ele gosta de chimia Ele gosta de goiabada? Não sei Mas olha, como essa coisa aí, ó Tem que cortar como? Aqui? É, mais ou menos assim, ó Aqui? É Ó, gente Ó, pega a goiabada pra Chia Pegar a goiabada pra mim Ó, gente É tipo uma pasta De goiaba Experimenta, olha É um negócio meio nojento Tá, vamos lá? Tá pronta aí? Parece mel É bom Tá, botou? Dá pra pegar com a mão isso aqui, né, Carol 1, 2, 3 1, 2, 3 Não é bom Não Ó Olha lá Posso ser sincera? É Eu amei Muito bom Quer mais? Quero Hum Aqui ainda tem goiabada no meu dedo Meu café da manhã, gente Nossa, é muito ruim, gente Não faça sincera Nota 10 Não, pra mim tem nota 3 Não é tipo tão ruim porque tu sente gosto e... Ah, agora não tem mais língua chata, enfim Chata 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 Hum É muito bom Próximo é da Noninho Ai, Ruffles Com Ruffles Não, primeiro, vamos comer um pouco Gente, o Ruffles, eu não sei se tinha que ser o original, mas não tinha Só tinha grande E era 10 reais Quase 10 reais, a gente não ia gastar, então a gente pegou esse pequenininho De churrasco De churrasco E esse da Noninho que é o mais barato, porque a pessoa falou que tinha que ser da Net Mas a gente pegou da Noninho É, da Noninho que a gente é... Porque a gente é teimosa Ah, deixa eu comer um pouquinho E aí, minha mãe me ensinou Que tem que dividir tudo, tá bom? Olha o gosto disso, olha o gosto Eu não gosto muito desse churrasco É muito bom isso aqui Tá, vamos lá, deixa eu pedir um pouco Ainda bem que a Noninho não vai adoçar Aham Eu acho que vai ficar low Vai ficar bom Doce com salgado Eu tô dando 10 pra todos os avanços Aham E aqui é muito bom Ó, Mano, ó, Mano Calma aí Ó Será que não vai azedar o iogurte? Ah, ah Vai, enfia dentro da boca Enfia dentro da boca Enfia Eu vou fazer assim, ó Nota 10 Muito bom Hum 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 Mas Eu amei Ah, daqui Ah É horrível É horrível Meu Deus, olha esse cabelo É horrível É horrível Eu odeio também Próximo e último é bolo com maionese Quem é que come bolo com maionese? É horrível Eu não podia gastar mais E daí eu lembrei Encher em casa que a gente tinha esse bolinho assim Ele tem chocolate? Tem chocolate Mas vai ser esse aqui? Vai ser Vai ser E vamos pegar maionese Nossa A gente vai abrir uma maionese Gente Mas a gente vai comer durante esses 12 dias quase 11 dias Não, 12 porque enquanto eu vou ficar viagem É É Ó Ai, eu amo esse cheiro de maionese Muito bom Eu sei que eu sou de cachorro quente Uhhh Uhhh Oi, deve ficar ruim Deve ficar ruim Tenho certeza que vai ficar ruim Eu vou comer primeiro e eu te falo Não, não vou falar Daí que tem que ver minha reação Tá Essa maionese Eu vou botar Ó, a gente Não, depois a gente come esse restinho É uma maionese? Ai, tá muito bom Tá, vou botar maionese agora Ó, gente Maionese Ai, que nojo Que nojo, cara Que nojo Hum 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 Ela tá ruim Hum, deixa eu provar logo antes que ela faz Se tá bom ou tá ruim Ui, não pode nem ver isso Pode falar bem a verdade Não, não pode falar bem a verdade É um pouquinho do almoçar Hum É horrível Hum Hum Hum, hum Dá pra mim maluca pra mim Eu vou ficar É muito ruim Ai, que que daí? Por que você quer comer? Eu botei de nóis pra ele na boca Ai, que é muito ruim Que é muito maluca Então o horror foi ficar tudo pra mim Pega Eu gosto rápido Ai, então vou ficar Gente, não é bom Reprovado No começo ele é ruim Mas depois você sente o gosto bom Então, é mais ou menos Eu dou 9,5 Hum Eu não gostei Hum Hum Ó Então, unicórnios foi esse mesmo É o rejeito da Manu Hahaha Vamos misturar todos Vamo Bora Não tem mais bolo Hahaha Tá, a gente não tem bolo Vamo misturar Vamo lá Cadê as linguiçinhas? As linguiçinhas minhas? Não Ó Pegamos salamildo Eu tô mentira de linguiça Húrfles com maionese Calma, Manuela A gente vai se misturar, ó Aqui tá o negócio Vamos pegar um pouco Tem aí iogurte? Não Tem restício Muito pouquinho lá, ó Hum Isso começou a ficar bom Eu tô comendo salame Chata Mas a gente vai dividir então essa receita Salame com Nutella A gente experimentou salame com Nutella? Vamo experimentar Não Não fala Ai que nojo com muita baba Ficou muito bom Ficou muito bom Muito bom Tudo muito bom Hum Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Nós vamos ver quem é da Nutella Muito bom Muito bom Goiabada com maionese Vai ficar uma bota Hum hum Eu só nem como Hum hum Eu vou comer Isso fica bom Tu experimenta Tá gente, ó Peguei aqui a goiabada Vou botar um pouquinho de maionese É muito picante isso aqui Isso aqui o que? Ó gente Acho que a gente devia ter pegado o jus de salsa com cebola Ó, botei Ah Eu quero Quer experimentar primeiro? Ai não, tô botando na boca agora Comecei Ahn Deixa eu experimentar Hum Meu Deus Vai dar ruim Duvido, Tungle É horrível É horrível Vai, experimenta Olha a sensação Que horrível Não é ruim É bom Não Tá bom Então o único que eu quero dizer foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qual foi a sua melhor receita? Mel O que que foi o mel? Salam Um salamito Verdade Eu acho também Eu quero que eu dê um salamito Acabei Comi em todo Hahaha Ah, Marcelo Agora eu vou comer tudo rápido Então, espero que vocês tenham gostado Gente Façam todas as receitas Tá? Todas Pra vocês verem como é bom É sério Surpreendeu Recomendando Marcos O que é o rosto? Hercules Churrasco O Manoela Qual Tu acha que surpreendeu as receitas? Eu acho que surpreendeu Surpreendeu Real Mas caso vocês querem a parte 2 Comentem aqui embaixo Então eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo E tchau Não Ah, gente, tá rolando Você responde aí Tchau Tchau Tchau